Pata de vaca, uma das ervas mais estudadas para o controle da glicemia. Ela tem um alto poder hipoglicemiante, então ela consegue reduzir a quantidade de glicose no sangue. Isso porque ela tem vários ativos dentro dela. Ela é riquíssima em antioxidantes, em sinestrol, em caempiferritinina e também em flavonoides. Isso faz com que ela tenha uma ação mais sistêmica no corpo. Ao contrário do dente de leão e da canela, por exemplo, que só conseguem ter a capacidade de reduzir a glicose no sangue, a pata de vaca, além de ter essa ação, ela vai aumentar a captação de glicogênio hepático. Ou seja, ela consegue fazer com que o fígado aumente a captação de glicose. Isso faz com que o corpo seja mais resistente à glicemia. Então, com isso, a gente tem um controle muito maior da glicose no nosso sangue. Fazendo com que haja tanto a diminuição de vias sistêmicas sanguíneas, quanto no fígado. Isso vai trazer inúmeros benefícios, principalmente porque para diabéticos do tipo 2, ela vai conseguir fazer um controle da glicemia muito maior do que as outras ervas que a gente já falou. O legal da pata de vaca é que você pode utilizá-la de várias formas. Tem o mais comum, que é o chá. Ele tem um sabor super suave, então é bem tranquilo de consumir. E você vai utilizar, em média, de 1 a 3 gramas a cada 200 ml de água. O que a gente precisa saber é que, no caso da pata de vaca, ela precisa ser sempre após a refeição para ter esse aumento da captação de glicose via hepática e do sangue. Isso vale de 2 a 3 vezes ao dia. O ideal é você não exceder essa dose e nem a quantidade. O seu poder hipoglicemiante é bem alto. E se você exceder essa dose do chá, você pode ter um quadro severo de hipoglicemia. Outra maneira que você pode consumir é o extrato seco da pata de vaca. Se você é portador de diabetes tipo 2, você pode utilizar de uma forma mais crônica a pata de vaca. Nesse caso, você vai utilizar 250 miligramas de 1 a 2 vezes ao dia. Nesse caso, é ideal você consumir 30 minutinhos antes da refeição, para ela conseguir fazer o efeito por ser em cápsula. Além dessas duas maneiras, você também pode utilizar ela como forma de tintura. Nesse caso, você vai usar de 30 a 40 gotas 3 vezes ao dia. O ideal é que seja após o café da manhã, almoço e jantar, respeitando mais ou menos de 30 a 60 minutos após essa refeição. O uso da tintura pode ser indicado para pessoas que já tenham diabetes do tipo 2. No caso de um pré-diabetes ou de um abuso na alimentação, o chá já vai surtir um efeito muito maior. Grávidas e lactantes não podem fazer o consumo. E pessoas que têm hipoglicemia de rebote. Normalmente, são pessoas que ao comer ou passar por algum estresse, têm uma queda muito brusca da glicose no sangue. Nesse caso, não pode fazer o consumo. A pata de vaca pode ser indicada tanto para quem tem pré-diabetes, diabetes do tipo 2 ou nos abusos da alimentação. Agora você já conhece todos esses benefícios e pode utilizar ela no seu dia a dia.